O fraccionamento de El Parque, ubicado em este município, foi encontrado com um disparo ao corpo de um hombre, junto ao que estava um casco de motociclista. O fraccionamento de El Parque, ubicado em este município, foi encontrado com um casco de motociclista. O fraccionamento de El Parque, ubicado em este município, foi encontrado com um casco de motociclista. O fraccionamento de El Parque, ubicado em este município, foi encontrado com um casco de motociclista. O fraccionamento de El Parque, ubicado em este município, foi encontrado com um casco de motociclista. O fraccionamento de El Parque, ubicado em este município, foi encontrado com um casco de motociclista. O fraccionamento de El Parque.